No Brasil esse debate ainda não começou, é um debate que está por começar. É claro, o fenômeno social antecipou a reflexão sobre ele e é a primeira vez que a gente está tendo uma reflexão sobre esse processo, que é um processo complexo de utilização do sionismo e de Israel e do judaísmo pelos evangélicos e pela nova direita. Eu acho que é interessante, é raro a gente ter esse fenômeno, que é a primeira vez que está sendo discutido em uma conferência internacional e está sendo discutido em Raifa. Eu acho que é importante por isso, a gente está fundando uma perspectiva de debate sobre isso justamente em Israel. O IBE é fundamental que ele esteja servindo como o produtor, o mediador, o idealizador de um fenômeno de reflexão sobre algo que afeta todos os deuses do mundo. Afinal de contas, mais bandeiras de Israel existem em manifestações evangélicas ou da nova direita hoje do que nas manifestações israelenses, do que nas manifestações judaicas. No primeiro lugar, a comunidade judaica do Brasil não percebe, não consegue entender até o final da história o que significam as bandeiras de Israel nesses lugares. Em última instância, a percepção de que o antissemitismo aumenta facilita a aceitação dessas bandeiras em manifestações pró-Israel e a comunidade judaica, em algum sentido, percebe os setores dela e isso efetivamente como aliados. Não se percebe a complexidade disso. Não se percebe a ideia de que o Israel imaginário, sobre o qual os evangélicos falam, tem pouco a ver com esse Israel, com o Israel real. É um Israel religioso, um Israel armado, é um Israel fanaticamente fundamentalista. O que a comunidade judaica tem que entender é que a sua identidade judaica tem a ver com ela e não com aqueles que a utilizam. E eu acho que isso é uma dificuldade. É uma dificuldade importante, porque isso pode produzir reações muito graves, pode produzir um tipo de antissemitismo que a gente ainda não tem no Brasil, mas é mais importante porque os jovens judeus que vêm para Israel fazer chinato, por exemplo, fazer atividades em Israel, conhecer Israel, voltam para lá com outro Israel na cabeça. Eles passam a ser inimigos dessa perspectiva. Então a comunidade judaica pode viver com a sua pluralidade e tem que entender que o sionismo, com a sua pluralidade, existe e não precisa ser colonizado pelos evangélicos. Ou seja, não pode ser o evangélico ou a nova direita que vai influenciar quem é e quem não é sionista. O sionismo é um fenômeno judaico produzido a partir de uma pluralidade imensa, uma diversidade imensa. E esse sionismo é o sionismo que existe. O sionismo da igreja evangélica é um sionismo produzido a partir de perspectivas deles e não do povo judeu. Perceber o sionismo de esquerda como inimigo, perceber pessoas que são a favor da solução de dois estados como inimigos, é, em última instância, fortalecer perspectivas que, em último lugar, lá no final desse processo, podem produzir um antissemitismo grave e podem produzir uma divisão na comunidade judaica que a gente nunca fez. É preocupante. O sionismo da igreja evangélica é um sionismo que se transforma em 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 um Obrigado.